Programa Supermoda, um oferecimento, Chili Beans, Aletia, Chocolat e Fábio Muniz. Bem-vindos a mais uma edição de Supermoda, essa edição que celebra a moda alagoana com a cobertura completa da SMP, a Semana de Moda do Palato. Estima-se que 1.500 convidados seletos compareçam às instalações confortáveis aqui do Palato Farol para conferir em primeira mão os lançamentos do verão de 2014. E o Supermoda não vai deixar você fora dessa. Vem comigo! Durante todo o evento da Semana de Moda do Palato, uma das ações mais interessantes que vão acontecer por aqui é o da Loja Vazia. Esse projeto que consiste em receber doações dos frequentadores, dos convidados que vão passar aqui pelo Palato durante toda a semana. Essas peças serão destinadas a instituições de caridades numa ação que já acontece no mundo todo e que foi idealizada pela agência Loduca de São Paulo. O programa Supermoda apoia iniciativas assim. E como não poderia deixar de ser, eu mesmo trouxe a minha colaboração aqui para o projeto A Casa Vazia que o Palato está organizando. Um projeto super nobre. Eu trouxe essa camisa, que é uma camisa do meu acervo, que eu comprei há alguns anos numa viagem. E eu quero que agora ela vá para alguém que está precisando mais que eu e que tenha também uma história bem bacana no armário dessa pessoa que vai recebê-la. Agora nós vamos subir até as instalações, até o lounge, para ver um pouco do ambiente e conversar com os estilistas e te mostrar em primeira mão os trechos dos principais desfiles. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Acabamos de invadir aqui o desfile da dona TT. Essa grifa incrível que apresenta uma coleção já para o verão de 2014. Você confere as melhores imagens daqui a pouco. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. E para começar as entrevistas dessa maratona sensacional de moda que o Palato organizou, eu converso com sua diretora de marketing, Noa Verde, que está aqui ao meu lado, e vai nos dar mais informações a respeito do evento. Noa, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Supermoda. Desde já parabéns pela iniciativa de organizar o olhar do Palato também para a moda, que eu acho que foi uma ação sensacional. Me fala um pouco sobre os highlights do evento, os destaques e o que é que o público pode esperar. Bom, acho que esse ano a gente conseguiu ter grandes destaques, inclusive nomes nacionais, como o caso da Patrícia Bonaldi, fora grandes nomes locais, como a Audifax, que abriu a nossa edição, junto com a Lúcia Bastos, enfim. Hoje a gente tem a Indy Mesquita, que vai estar também arrasando na passarela, tenho certeza. Eu acho que esse ano realmente a gente conseguiu trazer grandes nomes, tanto os locais quanto os nacionais. Um dos destaques, um dos momentos mais legais desse evento, eu achei o projeto A Casa Vazia, idealizado pela agência Loduca de São Paulo, um evento que já acontece no mundo todo. Me fala um pouco como foi trazer o conceito dessa ação aqui para a Semana de Moda do Palato. É assim, diante da repercussão que nós tivemos no ano passado, a gente resolveu aproveitar esse momento para poder trabalhar um pouquinho a consciência das pessoas ligado à moda, porque não deixa de estar ligado à moda. E aí nos foi apresentado esse projeto, que foi um projeto desenvolvido pela agência Loduca, em parceria com o Shopping Vila Lobos em São Paulo. E eu acho que tinha tudo a ver com a proposta. E foi um projeto tão bacana que acabou se tornando um projeto disponível, aberto, e aí a gente resolveu trazer ele aqui e agregar a Semana de Moda. Sensacional. Me fala, a respeito um pouco agora das ações do Palato. O Palato acabou de fazer 15 anos agora com a ação célebre, que foi o sorteio do carro para os consumidores. Me fala, dá um teaser para a gente, se é que pode, do que o Palato pretende agora até o final do ano. É, esse é um ano muito especial, né? 15 anos é uma data que tem que se comemorar. E aí a gente veio com essa campanha inusitada também para o Palato, de sortear com o carro. A segunda Semana de Moda também tem essa questão de brindar também os 15 anos, né? Mas realmente, até o final do ano a gente ainda tem algumas coisas programadas, mas ainda não posso divulgar muita coisa, não. Ok, querida. Obrigado. Obrigado por receber o Super Moda. Parabéns mais uma vez por essa brilhante iniciativa com a Moda Lagoane, com o público que merece conhecer um pouco da nossa cultura, gastronomia, design, moda. Você encontra tudo isso e muito mais aqui na Semana de Moda Palato. A gente volta já. A létia. A beleza em sua melhor essência. As melhores sensações. A létia. 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 A Corrupted lungs Setting fire To our insides For fun Collecting names Of the lovers That went wrong The lovers That went wrong Yeah, as foolish as we are We can lose it In the heat of night We should take you to the wall Oh no